Fala galerinha aí do canal Eliano Sobral, beleza? Passando aí para mostrar para vocês algumas defesas no jogo de 4x4 naquelas horas que você acha que a sua partida está quase perdida o nosso chamado recurso, né? Vejamos aqui ó, essa partida o seu oponente tem a última bola vermelha armada na caçapa e a sua bola amarela está colada na tabela e a branca está nessa posição o que você faria, né? Eu indicaria a vocês essa tacada talvez eu não acerte de primeira mas vocês treinem em casa ou no bar e para quem não conhece é uma ótima tacada Eu quero tentar aqui pessoal, colocar essa bola amarela aqui perto da tabela e a branca aqui para dar uma sinuca no meu oponente Nessa daqui eu já acertei Essa daqui também você acha que a sua partida está perdida mas não está você pode conseguir cobrir a bola do seu oponente Nessa já deu certo Essa daqui é que você acha que está mais perdida ainda só que não está é muito difícil mas você pode acertar eu vou dar nessa bola para ela bater na tabela nessa e tentar cobrir a caça Já consegui dar uma sinuca Se o seu oponente cegar já fica já dá uma chance, né? O oponente só tem uma bola na caça a passura está colada aqui vou tentar cobrir essa bola Consegui dar uma sinuca Então aí algumas jogadas aí para vocês treinarem existem muitas outras, né? Em breve vou estar aí mostrando para vocês E aí